Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês, dessa vez da FATEC de São Paulo. O gráfico abaixo relaciona as escalas termométricas Celsius e Fahrenheit. Então veja, eu tenho um gráfico aqui, num dos eixos eu estou representando as temperaturas em Celsius e no outro eixo eu estou representando as temperaturas em Fahrenheit. Ok? Então o que acontece aqui? Cada ponto em cima dessa reta é uma relação entre uma temperatura da escala Celsius e uma temperatura da escala Fahrenheit. Então, por exemplo, a zero grau Celsius a temperatura em Fahrenheit é 32. Está vendo esse ponto aqui, esse ponto aqui do gráfico, esse ponto tem duas coordenadas. O primeiro é zero e aqui nesse eixo é 32. Esse ponto aqui, ele também tem duas coordenadas. Na temperatura em Celsius, ou seja, nesse eixo horizontal aqui é 100 e nesse eixo vertical a temperatura equivalente é 212. E é exatamente assim que funcionam as escalas nesses dois termômetros. Então, esse aqui vai ser o Celsius e esse daqui vai ser o que? O Fahrenheit. Tá bom? Então, no termômetro em Celsius, a temperatura do gelo derretendo, ou seja, em ebulição, é 0 grau Celsius. E na escala em Fahrenheit, a temperatura do gelo derretendo é o que? É 32 graus Fahrenheit. Tá bom? Na escala Celsius, a água fervendo é o que? É 100 graus Celsius. E na escala Fahrenheit, a água fervendo é o que? É 212 graus Fahrenheit. Então, veja que essas duas coisas aqui, esses dois termômetros, estão representados aqui nesse gráfico. Essa reta relaciona toda a temperatura aqui em Celsius com a temperatura aqui em Fahrenheit, tá? Então, continuando o problema, diz assim. Um termômetro graduado na escala Celsius indica uma temperatura de 20 graus Celsius. Qual é a correspondente indicação de um termômetro graduado na escala Fahrenheit? Então, veja. Então, ele está dizendo que aqui no Celsius, ele marca 20 graus Celsius, tá? Ele quer saber qual que é a temperatura em Fahrenheit. Então, ó, paralelo aqui ao eixo vertical, eu vou traçar uma retinha aqui, um pontilhado até aqui o gráfico. Aí agora paralelo ao eixo horizontal, vou passar aqui um pontilhado até aqui, ó. Então, essa vai ser a temperatura em Fahrenheit correspondente à temperatura de 20 graus Celsius, tá? Como é que eu acho isso? Então, o grande segredo, tá? Da relação entre as escalas, entre os termômetros, é o seguinte. A variação da temperatura em Fahrenheit sobre a variação da temperatura em Celsius. Então, existe uma relação que se mantém, qualquer que seja a variação de Fahrenheit, com a correspondente variação em Celsius vai se manter, tá bom? Então, o que que eu quero dizer? No gráfico isso aparece muito bem como semelhança de triângulos. Veja. Eu tenho um triângulo maior aqui, ó. Esse triângulo grandão, tá? Esse lado aqui do triângulo, ele tem aqui medida. Então, vai do 32 ao 212. Ou seja, 180 unidades de medida. Nesse lado aqui do triângulo, ó. Que é um triângulo retângulo, porque os eixos estão verticais. Esse aqui é paralelo ao eixo horizontal e esse aqui é paralelo ao eixo vertical, tá? Então, esse lado aqui tem a medida do quê? Vai do zero até o cem. Então, esse lado aqui tem cem unidades de medida, ok? Agora, repara que tem um outro triângulo aqui, ó, que é semelhante ao triângulo maior. Tá? Ele é semelhante ao triângulo maior. Então, aqui eu tenho uma quantidade de unidades e aqui eu tenho uma outra quantidade de unidades. Existe uma relação, ó, dessa variação de unidades por essa daqui vai ser igual a essa variação por essa daqui. É semelhança de triângulo. Eu tenho dois triângulos, tá? Os mesmos ângulos, ó, os mesmos ângulos. Aqui é noventa, aqui é noventa. Então, os triângulos são semelhantes. Quer dizer que essa medida está para essa medida, assim como essa medida está para essa medida. Tá? Ou 180 está para cem, assim como essa medida vai estar para essa medida. Agora, daqui do zero ao cem é cem e do zero ao vinte, aqui tem vinte unidades. Então, aqui tem 180. Quantas unidades vão ter aqui? Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a relação. Eu vou usar essa relação aqui, ó. A relação é essa daqui, ó. Isso aqui é o que manda. Então, vai ficar assim, ó. A variação da temperatura em Fahrenheit dividido pela variação da temperatura em Celsius vai ser igual a quê? Então, a variação de uma temperatura em Fahrenheit é a mesma nas duas escalas. Então, aqui, ó. 180 para cem, tá? Então, cem e oitenta que é da fusão até a ebulição sobre da fusão até a ebulição em Celsius, que dá o quê? Cem, tá? Isso vai ser igual a quê? A variação aqui sobre a variação aqui. Então, dessa daqui que é fusão até essa temperatura, tá? Eu vou chamar isso aqui de... Eu não vou chamar de nada. Na verdade, como é que eu calculo isso aqui? Eu pego a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, isso aqui vai ser temperatura em Fahrenheit correspondente ao 20 graus menos a temperatura inicial, que é 32. Então, eu vou colocar aqui, ó. Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre... Aí, aqui, 20 menos zero. Só que 20 menos zero é o quê? 20. É tudo em cima dessa razão. E essa daqui é o quê? É a fórmula que a gente usa normalmente. É daqui que vem a fórmula, tá? Da variação em Fahrenheit sobre a variação em Celsius. Ou eu posso inverter, né? Variação em Celsius sobre Fahrenheit. Mas daí eu inverto todas elas, tá? E o quê que eu vou fazer? Vou isolar isso aqui, tá? Vou simplificar aqui, ó. 10 por 10. Vou simplificar aqui, ó. 18 por 2 dá 9. 10 por 2 dá 5, ó. Apareceu o 9 e o 5 do novo. Tá? Então, eu vou pegar esse 20 que tá aqui dividindo e passar por todos nós multiplicando. Vai ficar 9 vezes 20 sobre 5. Vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, tá? Agora eu posso simplificar mais ainda, ó. 20 dividido por 5, tá? 5 por 5 dá 1. 20 por 5 dá 4. 9 vezes 4 dá 36. 9 vezes 4 dá 36. Então, 36 vai ser a temperatura em Fahrenheit menos 32, tá? Agora eu pego esse menos 32 e jogo pra cá somando, né? Aqui tá negativo, passo pro outro lado somando, positivo. Então, vai ficar o que? Então, 36 mais 32 vai ser a temperatura em Fahrenheit. Então, a temperatura em Fahrenheit será o quê? 30 com 30 dá 60. 6 com 2 dá 8. Então, dá 68 graus Fahrenheit. Tá? O grande pulo do gato, a coisa mais interessante de se perceber, é que a gente pode perceber essa relação entre as variações de temperatura nas escalas, no gráfico, como uma semelhança de triângulos, ó. Então, essa medida está para essa, assim como essa está para essa. Ó. Aqui, ó, é 20. Aqui é 100. Então, se eu pegar 100 e dividir por 5, eu tenho 20. Então, se eu pegar 180 e dividir por 5, eu vou ter os 36. Quer ver, ó? Ó. É 180. Vou dividir por 5. Por que 5? Porque a relação entre o 20 e o 100 é de 5 vezes, né? 20 vezes 5 dá 100. Ou seja, 100 dividido por 5 dá 20. Então, eu vou pegar o 180 e dividir por 5 pra achar essa medida aqui, ó. Tá? Isso aqui vai dar o quê? 18 por 5 dá 3. Sobra 3. 30 por 5 dá 6. Ó. 36 graus. Essa é a variação. Só que como começa no 32, 32 mais 36 vai chegar aqui no 68. Certo, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários desse vídeo aqui. Tá? Siga a playlist de termometria, tá? Que é sobre os termômetros, que você vai entendendo. Assista todos os vídeos e vai entendendo. Isso aqui, na verdade, é matemática, é algebrismo puro. É bem simplesinho. É só aplicação. Se você tem dúvida da matemática, ponha lá. Porque você fez tal coisa que eu vou identificar qual é a sua dificuldade e vou indicar vídeos pra te esclarecer melhor isso aqui. Tá bom? Se você gostou, dá um joinha, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos em suas redes sociais. Tá bom? Até a próxima!